A Palma da Mão O terceiro Festival Gastronômico Sabores de Itacaré simboliza para a gente a consolidação de um novo produto turístico dentro do calendário de eventos de Itacaré e dentro do calendário de eventos da Bahia. O festival vem com inovação, o festival vem com o objetivo de você potencializar a gastronomia local, você criar dentro do turismo uma nova rota gastronômica, você promover e comercializar os estabelecimentos participantes que são a alma desse festival, fortalecimento da identidade gastronômica de Itacaré. Esses são os principais objetivos e o nosso nome é gratidão e agradecimento a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto, que continuam acreditando, apoiando, a todos os estabelecimentos participantes, a todos os patrocinadores, todos os apoiadores, a imprensa, a todos que fizeram desse terceiro festival. O festival é um festival marcante, um festival que com certeza se consolida em Itacaré como um grande produto turístico. A gente fica muito feliz por esse momento e ter participado dessa história da criação do festival. A gente agradece a Deus e a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso desse evento. Queremos parabenizar o nosso amigo Júlio pela realização do terceiro ano seguido do Festival Gastronômico de Itacaré, que vai ficar registrado num calendário de eventos tão importante para o desenvolvimento do turismo em nosso município. É muito importante que esse tipo de evento não desapareça. Eu sei que é quanto é difícil, que depende de investidores, depende de gente que acredite e patrocine, mas isso mexe com a cultura do local, isso mexe com as pessoas. Hoje fizemos receitas mostrando ingredientes simples, como ele pode ser utilizado e eu fiquei muito feliz que no final da aula a dona de casa falou para minha esposa, eu vou fazer esse dadinho de tapioca natal, vou fazer o purê de couve-flor no natal. Então, esse é o legado que a gente quer deixar, esse é o legado que a gente quer deixar para a população. Eu não conheci Itacaré, estou apaixonada, adorei o convite de poder estar aqui. Fiquei muito feliz em poder estar dando aula, colocando para as pessoas a importância de estar utilizando nos restaurantes cada vez mais os nossos produtos, para estar incentivando cada vez mais os produtores locais, isso é o que é mais importante que eu acho dessas feiras, desses eventos. E priorizando sempre a qualidade da nossa matéria-prima. Para a gente é um prazer enorme poder divulgar um destino turístico como Itacaré e trazer convidados da imprensa para cá para conhecer esse paraíso, né? Esse paraíso baiano que tem uma potencialidade incrível turística e também gastronômica. O Festival Gastronômico hoje, no terceiro ano, para a gente já é a oportunidade de vender a Bahia através de Itacaré. Para mim é muito gratificante estar nesse terceiro festival. Os outros dois eu acabei participando como proprietário de um restaurante. E hoje como consultor e curador do Festival Gastronômico, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que Itacaré tem de bom para os turistas, para todos aqueles empresários que aqui se encontram. Espero que tenha mais vezes, continue tendo esses eventos e dando oportunidade para os chefes locais, para os cozinheiros da cidade que estão na luta, o dia a dia aí. Coisa linda, provei de muita coisa boa nessa cidade, ainda tomei um belo banho de mar e ainda curti fazer super esse som para esse pessoal que está aqui hoje, que lotou essa praça. Para mim é uma honra muito grande e espero voltar milhões de vezes a essa cidade encantadora. Um beijo para vocês, muita sorte e prosperidade nesse Festival de Gastronomia de Itacaré. O governador Rio Costa sempre nos orienta que a gente aprove e apoie eventos que dão retorno para a população, que dão retorno para o município e para o estado. E estamos aqui no final de semana de encerramento, de lotação esgotada na cidade, a abertura também foi com lotação esgotada na cidade. E isso é importante que movimenta os hotéis, as pousadas, os restaurantes e o retorno é automático. E é muito bom para todos nós e se Deus quiser para o ano vamos fazer um evento maior ainda e que possibilite não somente fazer um evento que atenda a necessidades locais, mas também que atenda os turistas que estão vindo para cá. A divulgação que é feita nacionalmente e até internacionalmente desse evento, cada dia que passa, cada ano que passa vai melhorar mais ainda. E o governo do estado está presente e está garantindo que para o ano vai ser melhor ainda. O festival foi um sucesso, a cidade, o destino foi muito valorizado, o pessoal trabalhou, a equipe foi excelente. Itacaré tem tudo a ganhar, tem um festival de gastronomia, é uma cidade que tem muitos recursos naturais, mas que também tem uma peculiaridade de ter bons restaurantes, uma culinária muito original, chefes de alto nível e isso não é todo lugar que tem isso. Tchau, tchau.